E ganha mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje vamos dar uma olhada no Thiago Alcântara contra o Chelsea A primeira partida aí do Thiago Alcântara usando o uniforme dos Reds lá da Inglaterra, né pessoal? Dá pra... a gente se acostumou já a ver ele usando vermelho e agora é só na Inglaterra, né? Se você curtiu a ideia do vídeo, deixa aquele seu like aí, por favor Tô fazendo até... olha só, tá difícil deixar o like aí Deixa o like aí no começo e a nós, bora ver como foi aqui a partida do Thiago Alcântara No Liverpool, bora! Mano, acho que foi uma das melhores contratações aí dessa janela 30 milhões só pelo Thiago, cara Eu acho que se comprassem por 60 milhões valeria, sem brincadeira, cara Que negócio aí que o Liverpool arranjou Mas enfim, começando o jogo aqui contra o Chelsea, né? Ele encostou em várias jogadas Eita, meteu uma pedala Começou ousado ali, né? Deu uma jogadinha ali, um pouco ousado, né? Enfim, é um cara que joga bem lá atrás Eu acho que ele entrou no lugar do Henderson aqui na partida, não foi? Ah lá, é o Henderson saiu Ou seja, é uma peça importante, né? O Henderson aí, olha pra ele Acha que ele é uma bocó, né? Mas é um cara que ganhou e o melhor jogador da última Premier League, né? Então é um cara que é muito importante Vamos voltar lá pra onde a gente tá E o Thiago, cara É, dá pra jogar com o Henderson sim Dependendo da formação do Klopp Enfim, cara É um maluco que eu gosto bastante O Thiago, eu sempre disse aqui que é um dos meus jogadores lá Era, no caso, né? Um dos meus jogadores preferidos do Liverpool Ah, a virada dele aqui, ó Pô, jogando com uma calma, irmão Que isso Arriscando o passe complicado aqui Né? A gente viu a estreia do Pianic, né? Nossa, que passe o Salah Quase deu certo A gente viu a estreia do Pianic E o Pianic foi bem pianinho, assim Só jogou, né? Bem Bem contido lá atrás Deu só uns passes O Thiago não, cara O Thiago tá virando umas bolas aqui Teve uma jogada aqui Que o Van Dijk tava na frente dele Né? Então ele tá jogando bem recuado Aqui, olha só, pessoal Essa jogada aqui Olha lá, olha só, cara Isso aqui é o Van Dijk, entendeu? Tem o Fabinho aqui, eu acho, né? Mas isso aqui é o Van Dijk Tá jogando na frente do Thiago O Thiago tá jogando ali atrás Então, assim, é um maluco que não pode perder a bola, velho É um maluco que tem que tomar muito bem conta da bola, né? E isso pra ele é easy É fácil, né? Olha os passes que ele distribui aqui, né? Enfim, vamos voltar lá pra onde ele tava Recuando aqui mais uma vez Virando mais uma vez o jogo aqui Umas jogadinhas que não são nada demais, né, pessoal? Só o basicão Ó, o Chelsea tentando não ir apertar Tentando não ir apertar lá Cortou pro meio Fui uma bola ali pro Mané Quase também Meteu um passe no meio Um passe um pouco mais arriscado Abriu de novo aqui no Mané Ele dá essa jogada Ele dá essa Essa penteada na bola Igual um salão, né, velho Ele vai... Tem várias jogadinhas do Thiago assim Apertaram ali pra cima dele Ainda deu o passe perfeito no Robertson Cara, eu tô gostando bastante aqui Dessa parte do Thiago, hein? Ao contrário da parte do Pianic Ele realmente Teve um pouco de trabalho aqui, né, cara? É um domínio completo do Liverpool Dá pra ver que é um domínio completo do Liverpool Mas, ó, arriscou um chute aqui ainda Um pouco perigoso Tava com moral já Já chegou com moral, né? Já chegou... Nossa Dá nem pra elogiar, né? A linha que ele tá jogando junto com o Van Dijk aqui, cara Recuadão ali Recuadão não Na verdade, muito adiantado o Van Dijk, né? O time do Liverpool ataca com todo mundo, né? Enfim O Chelsea não conseguiu nem... Parece... Olhando por esses highlights aqui É claro que isso aqui não é o jogo todo Não é nem o highlight do jogo Isso aqui a gente só tá olhando o Thiago Cantra, né? Mas olhando esse jogo aqui Parece que o... O Chelsea nem jogou, né? Parece que era o jogo treino lá Do time do Liverpool aqui, né? Mas, enfim Gostei bastante de ver, cara Gostei bastante de ver aqui O Van Dijk jogando do lado do Thiago É um cara que tá muito importante Teve uma hora que apertaram ele aqui também Ele deu um passe perfeito pro Robertson Né? Ó, aqui, ó Uma marcação dupla em cima dele Ele deu o passe, ó No pé do Robertson, entendeu? É isso que o Liverpool precisa Pra manter a posse de bola Não desperdiçar, né? É o estilo de jogo do Liverpool Um estilo mais agressivo É um time dominante, né, cara? É um Liverpool muito dominante aqui na Inglaterra E se eles quiserem ganhar todos os jogos Né? Ou pelo menos Ganhar a Premier League de novo, né? Precisa ser dominante assim mesmo E acho que o Thiago é uma peça essencial É uma peça que vai ajudar muito, velho Vai ajudar muito Lá na Inglaterra são muitos jogos, né? Um calendário curtinho Tem Copa de Liga Copa da Inglaterra Tem um monte de coisa E, assim, precisa ter um time muito grande, né? Precisa ter um elenco completo Acho que o Thiago é um cara que vai ajudar bastante Lá no meio de campo Em breve aí já vira titular Com certeza O Klopp vai dar um jeito de botar ele lá com o Henderson Também não necessariamente fazendo a mesma função É claro, né? Mas, enfim, pessoal É isso mesmo Espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui Caso você tenha curtido ver o Thiago Alcântara aqui no canal O que é que eu traga mais vezes Deixa aquele seu gostei aí Acho que o Klopp ficou Gostou, né? Do que viu aqui Comenta aqui embaixo O que você achou aí Que o Klopp Imagina do Thiago, né? Acho que o Klopp deve pensar no Thiago Como uma peça Fundamental aí Pro time, né? Como eu disse Precisa ter elenco, velho Precisa ter elenco Por que o Master City É um time que sempre destrói na Inglaterra? Porque é um time com elenco, mano É um time que tem muito elenco Um time muito completo Né? Pra você ter uma noção O Sané era reserva lá no Master City, né? O Sané Um dos motivos que ele quis ir pro Bayern Foi porque ele não tinha muito tempo de jogo no Master City Mas é isso O Master City O Jesus, né? O Gabriel Jesus era reserva O Agüero acabou se machucando na última temporada E ele ganhou mais espaço É o que eu tô falando É um time muito completo Um time que tem muito jogador Entendeu? Tem muito jogador bom na reserva Então, assim Eu acho que isso é importante lá na Inglaterra E eu não acho que o Thiago vai vir pra ser reserva Beleza, pessoal? Acho que Como pareceu aqui Camisa 6 já nele E tamo junto Vai entrar Acho que vai ser titular em vários jogos E merece O maluco joga muito Já tem um tempo que ele joga muito Tomara que ele fique longe das lesões aí também Porque É uma coisa que afeta um pouco ele Nessas lesões Mas é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido o vídeo aqui então Não esquece Deixar aquele seu gostei aí Por favor Que é muito importante Comenta aqui embaixo O que você achou da estreia do Thiago E segue nossas lives lá também Que eu tô fazendo Diariamente no Facebook Gaming FIFA 20, cara PES 21 aí O FIFA 21 vai lançar A gente vai jogar um Ultimate Teamzinho lá Muito da hora O FIFA 21 Todo dia tem live à tarde Se você quiser acompanhar lá O link tá aqui embaixo Na descrição Beleza, pessoal? Tamo junto então Um abraço Valeu E até o próximo E até o próximo E até o próximo